O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado. O Lucas não é um jogador que vai ser usado.